No episódio de hoje comentaremos sobre essa tímida correção que o Bitcoin tem feito nos últimos dias e falaremos principalmente da Polkadot e a expectativa que tem no ar em relação ao início dos leilões de parachains. Quais seriam os melhores projetos, na minha opinião, dentro desse ecossistema de parachains? Tudo isso no episódio de hoje, basta só segurar a vinheta, então vamos nessa. Bom família, agora sim, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio da Liga Cripto e para quem não me conhece, o meu nome é Mário, muito prazer. É sempre uma honra dividir esse espaço com vocês e eu deixo aqueles recados de início, tais como deixe o seu like, deixe seu comentário e principalmente se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhuma informação relevante. Aliás, nós temos informações relevantes aqui todos os dias. Além disso, dê uma olhada sempre na descrição dos nossos vídeos, porque nesse vídeo, por exemplo, nós temos link da inscrição na pré-venda do curso da Liga Cripto, temos link para a criação da sua conta na Binance com desconto nas taxas para sempre, para a vida toda. Temos também tutoriais para plataformas recomendadas para traders experientes que sabem o que estão fazendo e, se é o caso, confere aqui tutorial tanto da PrimeXBT como também da Bybit. Agora, sem mais recados, vamos direto aqui para o gráfico diário do Bitcoin e ver o que a nossa queridíssima Ishimoku nos tem a dizer. Bom, a mensagem aparentemente é muito semelhante à dos vídeos anteriores. Apesar dessa fraca correção no curto prazo, que o Bitcoin saiu de 66 mil dólares, chegando a hoje, nesse instante, num patamar próximo de 60 mil dólares, mesmo com essa correção nos últimos dias, o Bitcoin não chegou nem a tocar no suporte da linha de média móvel rápida da Ishimoku. Se a gente botar aqui a EMA Ribbon, vocês vão ver a confluência que tem aqui na EMA Ribbon, na primeira média móvel, que é a média móvel de 20 períodos, e a linha de média móvel rápida da Ishimoku. Vocês veem que eles quase tocam e entram em confluência aqui, num ponto em comum. E, consequentemente, foi até a faixa de preço que o Rodrigo falou nos últimos dias, nos últimos vídeos, nas lives, que a gente poderia tocar algo em torno de 58, 58 e 500. E, nos meus últimos vídeos, eu comentei a faixa dos 59 mil dólares, visto que eu também não faço uma análise muito voltada para o curto prazo, e sim uma análise muito mais voltada para a tendência e continuidade de movimento, na qual eu não me preocupo nessas correções pequenas no curto prazo. Um ponto aqui de atenção, e eu não costumo fazer isso, mas estou entrando no gráfico de 4 horas, e no cenário de 4 horas, que vai projetar, de certa forma, daqui para frente, nos próximos dias, você pode perceber que o gráfico de velas não segurou a média móvel rápido, não conseguiu segurar aqui embaixo na média móvel base, que oferece um suporte maior do que essa média móvel aqui acima, mesmo assim, não foi o suficiente, e a gente adentrou a nuvem de Ximuco bem próximo do topo. Inclusive, nesse instante, no gráfico de 4 horas, a gente está passando por uma resistência nesse patamar de preço aqui, de 60 mil dólares, 60 mil e 500. Então, no curto prazo, é possível que a gente vislumbre ainda um pouco mais de correção, chegando a 59, 58 e 500, quem sabe, tocando aqui na média móvel rápido da Ximuco, nesse patamar ou um pouco mais acima de preço. Isso vai depender muito do que vai acontecer nas próximas horas aqui de domingo, mas é importante ressaltar que, na minha opinião, seguimos muito bullish em direção, no longo prazo, para patamares de preço muito acima do que os anteriores que a gente visitou recentemente. Saiu na Coindesk, alguns dias atrás, a notícia de que a Polkadot definiu a data para leilões de parachains altamente antecipados. Na verdade, anteciparam essas programações. Isso aqui é um erro de tradução, por isso ficou um pouco esquisito. Mas o importante é que o primeiro leilão está programado para começar dia 11 de novembro. E eu comentei isso ontem na live exclusiva para membros, que faltava algo em torno de duas semanas, quase três semanas, para o início do leilão de parachains. E, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, vocês deveriam dar uma olhada nesse videozinho aqui que está aparecendo no meu rosto, em que eu explico um pouco mais sobre o ecossistema da Polkadot e em relação de relaychain e parachain, explicando exatamente o que é cada uma. Mas o importante para esse vídeo é que começaremos os leilões e não haverá vagas de parachains, pelo menos nesse primeiro instante, para infinitos projetos. Ou seja, os projetos mais fortes e, com a ajuda da rede da Polkadot estando mais encorpada, eu espero, a minha expectativa não é conselho financeiro, mas eu espero que esses projetos valorizem. E quais seriam esses projetos? Bom, nós temos uma gama bem grande de possibilidades, mas eu observei há algum tempo dois projetos que começaram na frente, na minha opinião. E, como vocês sabem, o X-Infinity, por exemplo, já mostrou a importância de você começar na frente. Antes de entrar nos projetos especificamente, é legal ressaltar que, provavelmente, esse leilão pode trazer, sim, uma relativa euforia. Aquela famosa lenda do By The Rumor, Sell The News. Então, a minha expectativa é que, até o final Double Run, tudo correndo bem, eu acho que a Polkadot tem potencial para passar 200 dólares. Vamos ter como média essa faixa de 100 dólares. Isso daria uma valorização de, basicamente, um pouco mais de 2x do seu market cap atual, algo em torno de 90 bilhões de dólares. Visto que, na minha perspectiva conservadora, nós teremos um market cap de todo o ecossistema de criptomoedas acima de 4 trilhões, ou, no mínimo, 4 trilhões, não me parece impossível a Polkadot, um projeto extremamente forte e consolidado, já hoje, chegar a 90 bi de market cap. Lembrando que essa projeção, para mim, é conservadora hoje e passa a ser cada vez mais conservadora. Eu já admito patamares como 5 tri, 6 tri de mercado, algo bem provável. Os dois projetos que eu vejo mais possibilidade, ou pelo menos um dos mais fortes, dentro desse ecossistema de parachains, é a Moonbeam, que eu já tinha comentado anteriormente aqui, em um vídeo no canal, e a AkalaToken, que eu ainda não tinha comentado, mas é legal ressaltar que a nossa comunidade VIP, lá no Telegram, o nosso grupo de membros VIP, já tinha destacado esse projeto. Eu, até então, ainda não tinha pesquisado com mais profundidade, mas tive a grata surpresa desses últimos dias, com esse tema de parachain em alta, tropeçar na AkalaToken. Então, eu agradeço aí também, os nossos membros dedicados em pesquisar novas gemas. A parte chata desses dois projetos, é que o ICO de ambos terminou, e você ainda não tem a possibilidade, nesse momento, de adquiri-los em nenhuma exchange. Você pode entrar numa fila de espera. Mas a minha ideia com esse vídeo, é trazer um alerta de estudo, nunca um conselho financeiro, mas são dois projetos que, como eu já disse, pelo fato de terem se antecipado, nesse universo de parachains, e terem bons propósitos, além de uma equipe boa também, na minha opinião, eles têm uma melhor chance, de prevalecer ao longo prazo, na rede da blockchain, da Polkadot. Tanto a Moonbeam, quanto a Akala, têm dinâmicas semelhantes, porque são parachains, que trazem compatibilidade, da rede Ethereum, com a rede Polkadot. Ou seja, eles criam um canal de conversa, e interação, entre essas duas blockchains, que até então, não conversavam. Por isso, eles dizem aqui, que o futuro é multi-cadeia. Expanda para novas cadeias, powered by Moonbeam, uma parachain de contrato inteligente, compatível com o Ethereum, em Polkadot. E a Akala, segue essa mesma dinâmica, de funcionamento, mas a diferença, é que aqui, eles estão voltados, para smart contracts, na área de defies, ou seja, das finanças descentralizadas. Para ilustrar mais uma vez, a importância de você vir primeiro, seja qual for o ecossistema, você pode observar a quantidade de parceiros, que tanto a Moonbeam, quanto a Akala, hoje já possuem. A gente ainda não teve, efetivamente, o início do projeto, dentro das parachains. Então, só de parceiros da Moonbeam, temos a Ocean Protocol, temos a SushiSwap, Chainlink, Covalent, TheGraph, PolkaMarkets, entre outros vários. E aqui na Akala, fora os parceiros, que não participam, diretamente, desse ecossistema, de blockchains, nós temos aqui, projetos, também já conhecidos, por vocês, como a Compound, Chainlink, a própria Moonbeam, Ampleforth, RAN, Anchor, além de outros projetos, que estão ainda, para fazer parceria, com a Akala. E agora, família, para fechar, e para a gente, não ficar mais animado, muito eufórico, e eventualmente, de cometer besteiras, investir mais, do que você pode perder, é sempre bom lembrar, que o nosso mar, ele não é calmo, por isso, que ele produz, marinheiros experientes, já dizia, Franklin Roosevelt, a smooth sea, never made a skilled sailor, essa frase, basicamente, significa que, mar tranquilo, nunca fez, um bom marinheiro, então, é sempre bom lembrar, que o mercado, de criptomoedas, ele é repleto, de riscos, e sabendo disso, você tem que vestir, as suas calças, de gente grande, e se preparar, sempre, para turbulências, porque, onde há, grandes recompensas, grandes tesouros, também há, grandes riscos, eventualmente, então, eu, Mário, sigo, sempre, Bullish, mas, você, telespectador, membro, da nossa família, tem que ter, o seu próprio perfil, e a sua própria estratégia, eu fico, por aqui, família, espero, de coração, que vocês tenham, curtido o conteúdo, de hoje, que vocês, possam ter aprendido, mais informações, sobre esse, universo, apaixonante, do mercado, de criptomoedas, se você curtiu, deixe o seu like, não deixe de mostrar, o seu carinho, e colaboração, pela nossa família, Liga Cripto, desejo, um excelente, final de domingo, para todos, e é claro, porque tem dado sorte, uma excelente, semana, e uma segunda-feira, de velas verdes, para todos nós, grande abraço, grande beijo, e valeu! Música de introdução, Música de introdução,